Fala galera, estamos aqui na comunidade Tavares Bastos, o dia antes da nossa gravação do clipe Selva de Pedra, do CD Homem de Futuro. Então é isso, a gente está aqui né galera, curtindo. Amanhã vai ser a gravação né, amanhã vai dar um solzão. Dia 2 de maio né, dia 2 de maio, amanhã 3 de maio a gente vai gravar o nosso clipe. E tá aí o solzão estrelado, amanhã vai dar um sol pauleira, vai ser a gravação direto meu irmão. E se prepara que vai ficar bom demais. Vamos fazer uma préviazinha né. Ali é o nosso bandido do clipe. É, Rio Maraújo, Rio Maraújo. Rio Maraújo, Rio Maraújo, Rio Maraújo. Rio Maraújo, Rio Maraújo. Esse clima de luar aqui da noite do Carioca, maravilhoso. Nossa vista maravilhosa né. Clima maravilhoso. Rolam um sonzinho, vão ter noção da vista também. Vão ter noção, amanhã de manhã. Acho que rola um sonzinho agora pra gente fazer uma... Vamos fazer uma prévia né. É isso aí, fazer uma brincadeira. Vamos lá. Mais uma vez. 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 A certeza luta pela paz e sente as dores dessa guerra Espera achar justiça onde ninguém mais espera As chances são poucas, a fé que venera A ideia fundida de tanta miséria Prefiro tentar esquecer, faz da selva meu conto de fada Quando o sino a noite bater, eu te espero na porta de casa Não passa na televisão, faz parte da escória Bêbado na contramão, escape e lhes adora Não tem validade, nem serve na mesa Vão nessa noite, é o resto da cia Quanto vai custar a sua vida numa nota É folha de papel, é caso frio e sem volta Não tem validade, nem serve na mesa É fato arquivado, é o resto da cia Eu prefiro tentar esquecer, faz da selva meu conto de fada Quando o sino a noite bater, eu te espero na porta de casa Eu prefiro tentar esquecer, faz da selva meu conto de fada Quando o sino a noite bater, eu te espero na porta de casa E se eu te espero, na porta de casa Eu prefiro entrar Eu prefiro entrar Eu prefiro entrar E se eu quiser, mas tá tudo certo E tudo pra dar certo Amanhã o solzão vai abrir Aqui dá pra ver a TN Kid Dá pra ver tudo que você possa imaginar E amanhã tamo lá Amanhã gravindo galera Tamo junto Valeu Estranho de novo!